Kit numa única numeração no preço de atacado é o que você encontra nesse vídeo aqui. O kit de tamanho único da Ascona funciona da seguinte forma. Você vai receber cinco conjuntos num único tamanho e não repete estampa nem modelo, tá? O kit vai ser da marca Elian. Nesse kit a gente vai ter cinco conjuntinhos de menino. Aqui eu vou mostrar um mostruário de peças, mas pode variar a estampa e a cor que você vai receber, ok? Você vai levar ele no preço de atacado e é um kit pensado pra quem é revendedor ou pra mamãe que já quer comprar com desconto de atacado e repor de uma vez só o guarda-roupa do filho, tá? A gente, além do tamanho 1, 2 e 3 nesse kit, a gente tem outros kits de tamanho único. E se você quiser receber o catálogo, é só digitar 13 e 13 nos comentários desse vídeo. Aqui mostrei pra vocês um pouco dos modelos. São peças com bermudas de moletinho, camisetas e regatas saindo por 190 reais. Compre com a referência no site, loja ou WhatsApp.